Música Diversos representantes de entidades e associações de Santos Dumont estiveram na Prefeitura nesta semana. No encontro com o Prefeito Betinho, foi selado o repasse dos recursos viabilizados pelo deputado federal Luiz Fernando, que somam 3 milhões de reais. Eu queria agradecer essa verba que está vindo, que vai ser muito útil para nós, porque nós estamos há 15 anos com a CRIAP, um projeto voluntário, e isso está tirando muitas crianças da rua, nós estamos participando de campeonatos mineiro, brasileiro. A organização esportiva, por exemplo, pretende aplicar a verba recebida em melhorias para os atletas. São aqueles tapetes oficiais de badminton, isso vai facilitar muito o deslocamento dos atletas, porque a gente escorrega muito, eles escorregam, então esse tapete fixa o atleta ali naquela competição, evitar acidente e tudo, vai ser muito útil para nós. Cada recurso tem importância e vai impactar diretamente na vida da sociedade. A implantação da coleta seletiva no município, ela tem que ser feita com uma certa urgência, e esse recurso chegou num momento primordial para a gente, porque ele vai fazer com que a gente nos estruture toda a associação com equipamentos, com maquinários, as reformas da sede, para a gente conseguir prestar um serviço para a população de uma forma digna, com qualidade. Porque ela vai mexer com a economia do nosso município, o lado social e o ambiental. Então é muito importante, a gente está trabalhando em parceria com o Poder Público, com o deputado que está nos apoiando agora de uma forma muito significativa, o Betinho, então a gente tem muito a agradecer. Um milhão de reais foi destinado ao Hospital Misericórdia para a construção do centro de hemodiálise. 250 mil para o castramóvel. A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis recebeu 225 mil. A Agafalte e a Casa da Criança receberam 200 mil reais cada uma. Já o valor de 120 mil foi destinado para a realização dos Jogos da Primavera. A Adesã recebeu 110 mil, que serão divididos com a Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Logistas e a AMA-SD. A Copacultura ficou com 110 mil reais. Larson Miguel, APAI e Educandário receberam 100 mil cada um. O Conselho de Saúde ficou com 80 mil reais. A CRIAP recebeu 70 mil. Já os escoteiros, 50 mil. 45 mil foram destinados para a realização da Copa de Futsal Interbairros. As Escolas de Futebol do Futuro, do Cruzeiro e do Estrela receberam 40 mil reais cada uma. Já a Liga de Futsal, a Clarear e a Fanfarra Falcões ficaram com 20 mil reais cada. E por fim, a Escolinha da Ponte Preta, os grupos da terceira idade e a Secretaria de Esportes receberam 15 mil reais cada um. E graças a Deus a gente vê que vale a pena trabalhar com pessoas sinceras e honestas. Que o retorno é garantido. E não só para mim, mas para todas as crianças, os pais, estão todos satisfeitos. A gente tem que agradecer ao deputado que realmente viabilizou essa verba para a Liga de Futsal. E também ao prefeito, né? Porque o prefeito tem sempre nos apoiando também. Betinho destacou o papel da prefeitura na ajuda às associações. Tem muito do prefeito, da administração do prefeito, que é igual a gente disse. Não mistura as coisas. Quando é política, é política. Quando é o bem da cidade, é o bem da cidade. Seja o partido PT, PSDB, seja o partido que for. Que vierba, nós sempre recebeu e vou receber até o final do meu mandato. Isso que é importante é a nossa cidade. Em nome do deputado Luiz Fernando, agradeço a prefeitura pela parceria de estar repassando esse recurso no valor de 3 milhões para as entidades de nossa cidade. E colocamos o nosso gabinete à disposição para continuar ajudando Santos Dumont. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho